Olá, gente, amigo, aqui é a concorrência do Cabo Joás, TV Baqueira. Olha, gente, TV Baqueira está viajando. Estamos aqui, passando pelo Cinturi, BR-232, sentido do estado do Piauí. Vamos passar aqui bem pertinho do Serrote da Guia, né? Muito bonito aqui o Serrote da Guia. Um dia desse eu fiz umas matérias aqui no Serrote da Guia. Bem interessante. E também, olha, esse cenário aqui é muito bonito. Aquele cenário que a gente vai estar descendo aí agora. Vocês acompanham. Eita, os animais aí na pista, olha. O perigo aqui. Tem animais, mas as pessoas estão amarradas. Olha, como é bonito ali, o Serrote da Guia. Então é isso, a TV Baqueira viajando. Mostrando um pouquinho aí do nosso sertão de Pernambuco. Vai para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando, né? Viajando com a TV Baqueira. Olha os carros aí passando. A gente viajando, estamos seguindo, sentindo a cidade de Serrita. Serrita, no meu Pernambuco. É a capital do Raqueiro, né? A gente está indo, fica mais ou menos aí uns 30 quilômetros aqui da cidade de Salgueiro. Vamos fazer umas matérias também, dentro da cidade de Serrita. Então é isso, olha que imagem bonita essa daqui. Esse retão, esse retão vai dar sentido Piauí, cidade de Parnamirim primeiro, né? Depois vem a cidade de Perindade, Oripuri. Araripina. E depois é o estado do Piauí. Uma reta muito bonita. Ok, gente? Aquele abraço a gente está seguindo. A cidade de Serrita, Morelândia. Vamos entrar aqui à direita. Ó, Serrita, Morelândia. PE 507. Essa PE que leva para a cidade de Exu. A terra do Rei de Baião, Luiz Gonzaga. Então é isso. Aquele abraço aí a todos vocês. Vamos devagarinho que a gente vai chegando. Olha, ó. Serrita, vamos passar aqui pela placa para montar vocês. Já é PE 507. Já é PE 507. Serrita, 17 quilômetros. Tchau, gente. Aquele abraço. Vamos lá.